Música Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal Dessa vez pessoal eu trago mais algumas novidades que foram liberadas nesses últimos dias sobre o game Porque como vocês bem sabem ontem esteve rolando tudo lá na Argentina onde vemos sim algumas novidades relacionadas a esse país E a Konami também liberou uma cena oficial da nova Master League que é uma cutscene sensacional Uma cutscene insana demais que hoje eu vou mostrar aqui para vocês sobre a apresentação do Juanfran no São Paulo Eu tenho certeza que vocês vão curtir para caramba então já deixa o seu like desde o começo do vídeo Também não se esqueça de se inscrever no canal caso vocês já não vão para não perder mais nenhuma novidade Nem nenhuma informação sobre o PES 2020 tudo até o seu lançamento Faltam 4 semanas apenas para o jogo sair e é claro que eu vou trazer tudo para vocês A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal como vocês já sabem né que acompanha o canal já está por dentro de tudo A Konami sim está fazendo tours aqui na América do Sul onde estão passando de país em país Liberando as informações para cada país Essas tours se iniciaram aqui no Brasil no dia 25 de julho E eles passaram sim também pelo Bogotá na Colômbia Passaram também pelo Peru em Lima e também passaram pelo Chile em Santiago E ontem pessoal foi o dia da Argentina Eles foram lá passaram pela Argentina e soltaram algumas novidades para esse país Até então nós estávamos acostumados a receber essas tours para recebermos muitas novidades sobre aquele país Eles anunciavam novas equipes parceiras, anunciavam novos estádios Até a própria liga que não tinha presente no jogo Novos embaixadores também anunciavam novas faces Porém ultimamente não vem sendo bem assim galera Na minha opinião a tour que de longe foi a melhor que recebemos nessas últimas semanas Foi aqui no Brasil Tivemos muitas novidades interessantíssimas liberadas sobre o nosso campeonato Receberemos sim o campeonato brasileiro Série B, Série A, tudo 100% completo Tudo, muitas, mano, muitas coisas recebemos Até a seleção brasileira completa marcará a presença no PES 2020 Porém, as outras tours desenharam um pouco a desejar em questão de novidades E também a Argentina pessoal foi pelo mesmo caminho infelizmente O que nós recebemos, o que nós receberemos para a Argentina no PES 2020 mano Bom galera, eu quero começar a citar para vocês pessoal Que a Liga da Argentina foi confirmada prosseguir por mais um ano 100% licenciada no PES 2020 Como vocês bem sabem né pessoal, essa Liga que surgiu se eu não me engano Já tem umas duas versões já Que ela está 100% licenciada Assim também como o próprio Campeonato Brasileiro Então sim pessoal, ele continuará sim Permanecerá para o PES 2020 Isso já não é surpresa pra ninguém né A economia vem sempre dando uma grande atenção aqui para o nosso campeonato E sim, eles confirmaram A permanência da Liga Super Liga da Argentina sim Marcando sua presença no PES 2020 Então beleza, fora isso, fora A Liga da Argentina, o que mais foi confirmado? Bom pessoal, ficou confirmado sim também Que as duas maiores equipes Não as duas maiores, mas as duas principais equipes do momento Lá na Argentina Permanecerão como equipes exclusivas para o PES 2020 Entre essas equipes temos o Boca Júnior junto ao seu estádio E o Zé Armando Que é sim, o estádio La Bombonera Eles permanecerão exclusivos Ou seja, a equipe do estádio será exclusivo para o PES Fora isso também pessoal, o River Plate Que é outra equipe que estará exclusivamente no Pro Evolution Soccer Junto ao seu estádio El Monumental Ou seja, teremos Não só as equipes, mas também os estádios de fora do FIFA 20 Então beleza Teremos essas duas equipes, na minha opinião Atualmente são as principais equipes do país Que estarão sim, exclusivamente para o game Então isso é bem legal e bem interessante Como que eles estarão no FIFA, Manoel Simplesmente da mesma forma que está Juventus atualmente Ou seja, 100%, não 100%, não vou falar 100% Mas parcialmente genérica Com seus escudos e logos completamente genéricos Vocês estão vendo na tela como é que está o River Plate Para o FIFA 20, o pessoal estará com o nome de Núñez Sim, com um escudo parecido um pouco com a da seleção argentina, né galera E também o Boca Juniors estará com o nome de Buenos Aires Ou seja, o River Plate estará retratado como Núñez E o Boca Juniors será o Buenos Aires no FIFA 20, no caso, né galera Então sim, teremos as duas equipes completamente genéricas Exclusivamente para o PES 2020 O que tivemos mais fora isso, Manoel Infelizmente, não tivemos mais nada anunciado no evento Ou seja, as mesmas coisas que estavam no PES 2019 Permanecerão para o PES 2020 Infelizmente, não temos mais informações sobre novos estádios presentes no game Isso teremos que esperar mais para frente Mas eu acho que não sairá mais nada Acho que o que eles tinham basicamente para anunciar É a permanência dessas mesmas coisas que estavam no PES 2019 Então os mesmos estádios, as mesmas coisas que estavam no PES 2019 Prosseguirão para o PES 2020 Sem nem inclusão de nenhuma coisa nova Claro que deve ter novas faces, como sempre tem Mas fora isso, acredito que nada E agora, pessoal, quero trazer para vocês A nova cena, a nova cutscene que foi liberada para a Master League Nesses últimos dias Se eu não me engano, foi bem no dia de ontem Na verdade, já faz mais de uma semana, mais ou menos Que o Hanfran foi anunciado pela equipe de São Paulo O Hanfran até então jogava na Atlético de Madrid, né Que não é licenciado no PES Na real, é totalmente genérico Então sim, isso pode ser um dos motivos Pelo que as pessoas criticaram um pouco a sua face Mas beleza, eles não mudaram a face Eles simplesmente foram lá e anunciaram o Hanfran Através de uma cutscene em seu Twitter oficial E essa cutscene é uma nova cutscene que teremos na Master League E é bem legal Eu achei isso interessante eu trazer para vocês Vocês já estão vendo lá de fundo Mostra assim o jogador em sua coletiva de apresentação na equipe E mostra que ele não está com um terno, né galera Como é comum no PES, né O jogador se apresentar com um terno Que é algo que não acontece Se ele está com o uniforme de treino Ou aquela camisa polo, né Da equipe Que depois que ele for trocar de camisa Ele vai lá, tira aquela camisa Coloca a outra camisa de São Paulo Mas infelizmente Não vemos essa cena nessa primeira cena, né pessoal Temos a camisa de São Paulo lá Tem um manequim do lado dele Até então era para aparecer Ele botando a camisa de São Paulo, beleza Se apresentando Mas isso não apareceu Mas foi bem legal, mano Não vou criticar Curtir para caramba essa nova cutscene Ficou sensacional, fenomenal Ainda mostra que ele deu algumas palavras Falando que agora ele O sangue dele é vermelho Preto e branco Agora ele é tricolor E eu achei isso bem legal Toda essa cena É claro que terá mais cenas Não terá só essa Porque senão vai ficar muito enjoativo Ver toda essa cena Toda que você contratar alguém Mostra essa cena Não Teremos muitas cenas Novas de transferências E também de apresentação Mas essa do Hanfran Eu achei que ficou simplesmente sensacional E outra informação Que eu também quero trazer para vocês Pessoal É que sim Pelo que parece A Libertadores está mais do que certa No FIFA 20 Como assim? Vídeo de peça? Bom, galera Eu vou falar sobre o FIFA 20 aqui rapidão Porque eu já trouxe o vídeo falando ontem sobre o FIFA Então eu vou encaixar essa informação nesse vídeo O que aconteceu? Simplesmente Matias Domingues Pessoal Que é sim O editor-manager para a EA Ele publicou sim do nada Uma intro da Libertadores No seu Twitter oficial Com uma legenda bem peculiar E que sim Colocou uma pulga atrás da orelha Da comunidade de FIFA Lembrando pessoal Que a EA Sports até o momento Não anunciou nenhuma novidade Sobre licenças para esse ano É bem interessante né Bem curioso também Porque ele publicou sim A Libertadores A intro da Libertadores E botou uma bola Um videogame E um troféu Então isso mano Deixa mais do que claro Que a Libertadores estará presente no jogo Fora os outros indícios né galera Que já foram liberados Que a própria Fox Sports Confirmou a Libertadores no game Com funções bem confiáveis Até mano A própria EA Sports Falou que tinha uma grande licença Uma grande informação Para o nosso continente Para liberar No mês de julho No mês de agosto No mês de setembro Lembrando que o jogo só sairá No finalzinho de setembro Então eles utilizarão Esses próximos meses Para confirmar mais algumas informações Lembrando que eles ainda não disseram nada Sobre licenças Então não tem como falar Mano a EA Sports anunciou nada Então não terá nada Não calma Eles sempre deixam perto do jogo Para liberar as informações Quanto a licenciamento E os rumores estão apontando muito Lembrando pessoal Que a Libertadores Chega totalmente descartada Do PES 2020 Não tem como vir Hipótese nenhuma No PES 2020 A Libertadores A não ser que a EA Sports Não anuncie Ou seja a Libertadores Não venha no FIFA 20 Possa vir no PES 2021 Mas caso isso não aconteça Caso a EA Sports Anuncie agora A Libertadores virá no FIFA 20 E não perecerá de forma alguma No PES Ou seja Ficará genérica no PES Pelos próximos anos Então a EA Sports seria Não só a UEFA Champions League Mas também a Copa Libertadores Então isso Mano Daria uma força Muito maior Do que a EA Sports Já tem atualmente Mas o jogo deles Lembrando que Está desagradando A maior parte da comunidade De FIFA De PES Ninguém está gostando muito Do jogo Mas em questão de licenciamento É claro que se tivesse a Libertadores Seria bem legal Porém meio estranho Como assim? Porque simplesmente A Série A do Campeonato Brasileiro Totalmente genérica E a Série A do Campeonato Brasileiro Junto a Argentina Também sempre estão dominando A Libertadores A Liga Argentina Simplesmente não tem O Boca nem o River Beleza Não tem o Boca Não tem o River Não tem a Série A do Campeonato Brasileiro Também não tem o Colo Colo Não tem a Universidade de Chile Que também são duas equipes Muito fortíssimas lá no Chile Não tem muitas equipes peruanas também Como é o caso do Sporting Cristal Também não tem o Universitário Também não tem outras equipes Também do Campeonato Peruano Beleza Também não tem equipes Do Campeonato Colombiano Que também são exclusivas da Konami Como é que tu vai fazer a Libertadores E a Sport Sem nenhuma equipe Do Campeonato Sul-Americano? Bom, isso daí não importa pra eles, né galera Eles querem a licença da Libertadores Para meio que investir Entre aspas Aqui no nosso continente, né pessoal Mesmo que não tenha nenhuma equipe Para jogar esse torneio Porque vai ser escroto demais Vocês começarem a modo carreira Jogar a Libertadores Só com equipes genéricas, né mano Mas fazer o que? Se eles acham interessantes Incluir uma Libertadores Com equipes genéricas Beleza, né pessoal Parece assim que a Libertadores Virá no FIFA 20 Qual é a sua opinião Sobre esse assunto? Você concorda com a EA Sports Mesmo tendo só equipes genéricas Mesmo assim Ir lá E incluir a Libertadores licenciada Para nós jogarmos com equipes genéricas Nesse torneio? Eu não sei Deixa aqui nos comentários A sua opinião Eu não sei Eu preferia Eu não sou fanboy de pés Mas por toda essa situação Por ter a Série A Do Campeonato Brasileiro licenciada Por ter a Série B Por ter todos os torneios Eu acharia que seria mais interessante Ter a Libertadores no PES E a UEFA Champions League no FIFA Porque o FIFA domina lá na Europa E o PES consequentemente Domina aqui na América do Sul Então seria bem mais interessante Ter a Libertadores no PES Pela quantidade de licenças Que eles tem aqui E pela falta de licenças Que a EA Sports tem aqui também Né pessoal Então por exemplo É mais interessante Ter a UEFA Champions League no FIFA E a Libertadores no PES Porque ficaria algo Um pouco mais compatível Né cara Porque não é interessante Jogarmos a Libertadores Com equipes genéricas Mas beleza Tenho certeza que Talvez a EA Sports Esteja fazendo isso por marketing E talvez eles tenham prejuízo Ou talvez tenham lucro Por trás disso Porque eu não sei se muitas pessoas Vão fazer muita questão de jogar Com a Libertadores genérica Mas aí teremos que ver né pessoal Lembrando que não foi confirmado ainda Mas velho Eu diria pra vocês Que 90 ou 80% de certeza Que teremos a Libertadores no FIFA 20 Porém não foi confirmado Então vamos manter o pé no chão Vamos esperar Sair o pronunciamento oficial Da EA Sports Quanto ao assunto Bom pessoal Eu fico por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o seu like Também de se inscrever no canal Para não perder as próximas informações Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti